Fala comigo, Brasil! Fala comigo, meu povo! Fala comigo também fora do Brasil! É isso aí, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo joinha. Comigo, graças a Deus, está, ó, bênção pura sem mistura. Pra você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui. Eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu cantinho. Se por acaso você ainda não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade que o Tio Arley posta aqui pra vocês, tá certo? Aqui nesse cantinho do lado esquerdo, eu vou deixar os meus dois Instagrams. Arroba Lacinhos da Teté, o Arley, arroba Cantor, o Arley Ferreira. Corre lá, segue, curte, comenta, compartilha, dá aquela engajada show de bola que só você sabe, tá bom? Qual é o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley? Hoje eu vim trazer pra vocês esse lindo parzinho, mega lucrativo, tá gente? Super, hiper, mega lucrativo. Você pode usar o aplique que você quiser, eu estou usando essa estrelinha, vou usar um coração, tá? Esse aqui, ó, ele é de... tipo uma lonita, não sei que material é esse, tá? Mas esse material aqui é da Tacadista Real, a loja aqui da minha cidade, tá bom? Eu vou estar utilizando esses apliques, tá certo? Mas você pode usar de acrílico, emborrachado, biscuit, aquilo que você tiver, use a sua criatividade e trabalhe com o que você tem, tá bom? Então vamos ao passo a passo e ao material que a gente vai precisar pra fazer esse lindo parzinho. Olha só, já deixei o material separadinho aqui. Eu acreditei e me levantei, minhas lágrimas enxugadas foram... Bico de pato de 6 centímetros, já deixei encapadinho os meus dois biquinhos de pato. Vou precisar da fita número 5, tá? Que é a de 22 milímetros. Pra cada lacinho, um pedaço com 24 centímetros. Vou estar usando esse lindo, aplique aqui de coração, olha que lindo. E o gabarito de 6 centímetros, tá, gente? O gabarito de 6 centímetros, vamos fazer o quê? Preste atenção. Ele é super prático, como eu disse pra vocês. Eu vou colocar ponta com ponta, tá? Venho aqui a ponta com ponta. Faço uma marcação no meio do meu lacinho, ó. Do meu lacinho, da minha fita, tá vendo? Fiz essa marcação, vou vir aqui agora no meu gabarito, olha, e faço isso daqui, tá? Vou colocar no rumo do meio do gabarito e vou virar. Tá vendo lá? A marcação do meio tá centralizada. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, jogo uma parte pra cá e jogo a outra parte pra cá. Opa, soltou. Ó, joguei uma pra cá, aí posso firmar com o dedo aqui, ó, e vou jogar a outra pra cá, tá bom? Eu vou deixar essas pontinhas aqui, ó, bem certinha, tá? Ó, de cá já fica, né? O alinhavo é com 6 pontos. Eu vou começar por cima e vou terminar por cima. Deixa eu pegar minha meia agulha aqui. Olha, o primeiro pontinho, 1. Aí eu subo agora já com o 2. 1, 2. Viu que é super prático, gente? Ó, 3. 3. 4. Eu vou pegar ainda aqui, ó, tá vendo? 4. Vou descer com o quinto ponto e vou subir com o sexto pontinho, tá vendo? Super prático de fazer, gente. Olha, vou franzir o meu lacinho. Agora eu venho aqui, ó, dou uma, duas voltinhas, pego de baixo pra cima, fazendo esse arremate aqui, tá? Ó, corto. Já vou logo fazer o outro laço com vocês, que aí dá pra vocês perceberem o tanto que é rápido pra produzir esse modelinho, tá? Deixa eu vir aqui, ó. É uma ótima dica pra quem tá iniciando, tá, gente? E são parrozinhos que são vendáveis, dá pra criança ir pra escola, ir pra festa, ir pra igreja, né? Pra várias ocasiões esse modelinho de laço. Vamos lá, ó, ponta com ponta. Vou marcar o meio da minha fita. Vou marcar o meio aqui. Agora eu venho aqui na parte de trás, ou coloco aqui, ó, bem certinho, tá? Só centralizar, ou com ele mesmo virado, você vem por trás assim, ó. Coloco, olha, desde que a marcação esteja centralizada no meio, tá? Ó, jogo pro lado esquerdo. Vamos lá, ó, centralizei. Jogo pra cá, seguro, ó. E jogo o outro pra cá, tá? Assim, é só acertar as pontinhas aqui. E aqui já tá pronto pra, ou alinhado. Se quiser prender com o biquinho de pato pra afirmar, também pode, tá? Ó, um... Vamos lá. Dois... Três... Agora eu vou subir com o quarto. Desço com o quinto ponto. E subo com o seis. Seis pontinhos. Ok, ok, tiro o meu gabarito. Vou franzir, tá? Ó, passo o meu franzido. Venho aqui, uma, duas voltinhas. Pego de baixo pra cima, olha. Ok, fiz o meu arremate. Agora, minha gente, o que nós vamos fazer? A minha fita do meio vai ser mais escurinha, porque é aonde que eu tô tendo no momento, tá? Ela tá um pouco diferente da fita do biquinho de pato. Vou cortar um pedacinho de aproximadamente quatro centímetros. Ó, pra cada lacinho. Ok. Ó, selas pontinhas. Vou vir aqui na parte de trás do lacinho, ó. Tô só uma gotinha no meio. E vou colar essa fita deitada nesta posição, tá vendo? Ó, agora venho de cá também. E colo a minha fita deitada aqui, ó. Ok. Após colar a fita, eu venho agora pras colinhas centralizando aqui no meio do meu lacinho. E vou fazer o acabamento normal. Eu já, já explico o motivo de eu ter colocado aquela fitinha deitadinha ali, tá? Olha aqui, eu vou dar duas voltinhas. Agora venho aqui e corto. Cola quente. E finalizo, tá bom? Ó, assim. Olha como ficou bonitinho. Aqui agora é só já cortar, ó. Fazendo os detalhes na pontinha. Vou cortar pra lá. E pra cá. Assim. Venho aqui e selo pra não desfiar. Sempre que for selar, use a chama azul do isqueiro, tá? Olha isso. Dá aquela ajeitadinha básica no lacinho. Ó, o outro ali depois eu vou finalizar também. Deixa eu pegar minha manta cristal. Olha, a manta cristal eu colo com a cola quente, tá? Porque adere super bem também. Venho aqui, ó. E vou fazer o seguinte. Eu vou colar de cá. Eu trago pra cá. Corto o tamanho que eu preciso aqui, ó. Tá vendo? E vou finalizar também. Olha. Ok. Prontinho. E o que eu vou fazer agora, minha gente? Eu vou pegar o meu biquinho de pato. Olha, eu vou dobrar essa parte aqui pra trás, tá? Por enquanto. Pronto. Venho aqui, ó. Passo a colinha quente. E vou colar o meu aplique, tá? Ó. Colo o meu aplique bem certinho. Tá vendo? Aqui agora eu já venho. Faço um pouquinho de cola. Não é muita cola. Já venho com o meu laço aqui, ó. E vou aplicar assim. Olha isso, meu povo. Que perfeição que ficou. Tá vendo? Bem certinho aqui, ó. Agora eu venho aqui na parte de baixo. Eis o motivo de eu ter deixado essas pontinhas. Tá vendo, ó. Pra não ter perigo do nosso lacinho soltar. Fazer o acabamento aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Colinha quente aqui. Trago aqui, ó. Fazendo este acabamento. Agora eu venho com essa pontinha. Faço a colinha quente aqui. E vou trazer aqui, ó. Ok. Olha só que perfeição esse acabamento, gente. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Trago a minha cola quente esparramando bem aqui embaixo do bico de pato. Pra que o lacinho não fique caindo do cabelinho da criança, a gente vem com a borrachinha... Com a borrachinha antiderrapante. Vou colocar aqui, tá? Dá uma apertadinha assim, ó. Que é pra ela aderir bem aqui e grudar, tá? Ó, ok. Aqui agora eu já vou colocar a minha etiqueta, que é a alma do negócio, tá? Olha, essa etiqueta vocês encontram com a costanine. Essa já é mini, que é tipo uma tagzinha, tá bom? Aqui, ó. Eu vou colar na parte de trás do meu lacinho aqui, ó. Tá vendo? Só pra dar aquele charme. Olha que top das galáxias. E aqui ele tá prontinho. Eu vou fazer o outro acabamento do outro, que é idêntico, tá? E volto com o resultado pra vocês, minha gente. Prontinho. Fiz o outro. Olha só, minha gente. Tá perfeitinho aqui o nosso parzinho. Olha que resultado lindo que ficou. Vou colocar aqui na papeleta, tá? A minha papeleta, quem faz, é a Fabiola Odete. Tá? Como é um parzinho, eu vou colocar um pra lá e outro pra cá. Deixando cair, né? Ó, vocês podem colocar aí assim, ou você pode colocar um pra lá e um pra cá, ó. Só pra dar aquele charmezinho, tá vendo? Fica bem lindão. Olha só. Que top das galáxias, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Gostando, já deixa aquele likezão que só você sabe. Um cheiro no sovaco. Até o próximo passo a passo. E tchau, obrigado. Dica boa é dica compartilhada. Por isso que o Tio Ali vem dar essas dicas de milhões pra vocês. Tchau, obrigado.